Depois que mais de 100 quilos de restos de órgãos humanos foram encontrados em meio a lixo reciclável em uma cooperativa na Zona Sul, o trabalho hoje foi de limpeza do local. Para evitar contaminação, uma grande parte dos materiais do barracão da cooperativa terá que ser destruída. Um dia depois, ainda foram encontrados pedaços de órgãos humanos. Dentro do barracão, o cheiro de formol era forte. Cerca de 50 toneladas de lixo reciclável que já estavam na cooperativa foram separadas para serem incineradas. Como os resíduos hospitalares se misturaram ao reciclável, tudo vai ser destruído para evitar eventual contaminação. A CMTU notificou a Coopera Oeste. A cooperativa terá cinco dias para explicar formalmente como os restos foram parar no barracão. Na cooperativa, muitas delas passaram mal assim que tiveram contato com os órgãos e foram liberadas. Diante das perdas que a cooperativa teve com o descarte de todo este material, a Coopera Oeste pode entrar com um processo contra o laboratório pelos prejuízos causados, que só aqui chegam a R$ 21 mil. Além dos dois dias em que os funcionários permaneceram parados sem poder trabalhar. Estão parados hoje, tem alguns que estão indo para o posto de saúde, né, se tratar, porque teve vazamento, né, teve muito churume, como você pode ver ali, que vazou bastante, e todo mundo com dor de cabeça, dor de garganta, ressecamento na boca, então está todo mundo procurando os médicos, o posto de saúde. Mais de 100 quilos de partes de órgãos humanos foram encontradas com o registro do nome de pacientes. De acordo com uma representante do laboratório, que não quis gravar a entrevista, o responsável pelo recolhimento de materiais recicláveis teria pego os resíduos por engano e trazido até o barracão. Como este é um crime ambiental, o laboratório foi notificado administrativa e criminalmente. A Secretaria do Ambiente pode aplicar multa que varia de R$ 50 a R$ 50 milhões. O responsável técnico pelo laboratório, pela clínica, ou hospital, ou seja, todos os prestadores de serviços na área de saúde, devem estar atentos ao plano de gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde. Porque nesse documento estão descritas todas as atividades e quais são as respectivas destinações finais dos resíduos. Esse resíduo em especial, ele deveria ter acondicionamento em local apropriado, devidamente separado e com a destinação, sem dúvida nenhuma, também especial. E durante a tarde, a CMTU confirmou mais um descarte semelhante. Vários sacos estavam espalhados na sarjeta da rua Senador Sousa Naves, na altura do Monumento à Bíblia, e continham órgãos humanos. Fora do saco, este órgão, que parecia um baço, estava exposto no asfalto. Os dizeres nas caixas confirmaram, o lixo pertence à Clinilab, mesmo laboratório que descartou de forma irregular o material hospitalar descoberto ontem pela cooperativa de recicladores. Nesse caso, não eram nem restos de órgãos, eram órgãos inteiros, né? Aliás, algumas cenas, nós até poupamos o nosso telespectador, né, Patrícia? Porque realmente são terríveis. Agora, olha só que coisa impressionante, né? Além de Londrina ter 305 ou 306 lixões a céu aberto, que já é um problema gravíssimo de saúde pública, tem os ecopontos, ainda acontece esse tipo de problema que, para mim, é um fato isolado, quer dizer, para mim não é corriqueiro uma clínica responsável fazer isso, né? Deve ser algum problema pontual ali, mas que, infelizmente, vai para as ruas e pior, né? Vai para um ambiente onde trabalham 80 pessoas, que é o caso da cooperativa. Eu, sinceramente, lamentei o que aconteceu com a cooperativa e insisto aqui. Esse problema é isolado, podem ter certeza disso. Ninguém faz uma coisa dessas aí por querer, até porque o pessoal dessa cooperativa deve passar todo dia, pelo menos umas duas ou três vezes por semana, no mesmo local. Alguém misturou as estações lá de forma equivocada. Agora, em que pese isso tenha ocorrido, não justifica, naturalmente, não ser apurada a responsabilidade. Apesar disso, a responsabilidade tem que ser devidamente levantada. E 80 trabalhadores que vivem da reciclagem tiveram náuseas, passaram mal. Alguns foram procurar atendimento médico por conta disso daí. Esse material estava envolvido, informou, e quando eles abriram, lá quase tombaram, né? De tão forte um mau cheiro. Esperamos que as autoridades ajam com rigor, encontrem. E esse despejo que nós vimos aí também na rua da Santa Casa, aí já começa a tomar uma outra cor a situação. Porque isso aí é via pública, né, gente? Inclusive, os agentes da CMTU estavam ali, acionaram o Instituto Ambiental do Paraná. E isso levanta várias questões. Por exemplo, o descarte desse material. Descarte de restos. Não se sabe se de cirurgias, de biópsias. Porque quando uma pessoa tem uma suspeita de alguma doença grave, um câncer, alguma coisa, é retirada uma parte daquele órgão para a biópsia. Feito isso, é descartado o material. E cirurgias também. Em cirurgias, em determinadas situações, é preciso tirar um pedaço de determinado órgão. E aí, isso é descartado num hospital, numa clínica. E existem empresas especializadas que recolhem e dão a destinação adequada para esse resíduo hospitalar. É isso que tem que ser apurado. Por que esse tipo de coisa aconteceu? Será que misturaram o lixo hospitalar com o lixo reciclável? Que o pessoal da cooperativa passa todo dia para pegar? E, inadvertidamente, alguém pegou isso? Então, não dá para julgar ninguém. Não dá para apontar culpados também. Nós só sentimos falta de uma nota da empresa para explicar o que teria acontecido. Ou, talvez, nem eles saibam exatamente o que exatamente aconteceu, porque, até agora, não houve uma manifestação formal da clínica para dizer se houve algum erro de um funcionário, para dizer se houve uma troca inadvertida, se o catador se confundiu. Enfim, vamos aguardar as investigações e conhecer melhor o final dessa história.